Respeito, reconhecimento e algumas críticas foram a tónica dominante dos sentimentos demonstrados pelos ingleses que quiseram prestar uma última homenagem a Margaret Thatcher. Lady Hamilton era amiga de Thatcher. Era muito especial, uma extraordinária primeira-ministra, muito corajosa. Fez o que achava que era correto. Eu entrei no Parlamento quando a senhora Thatcher foi eleita e estive sete anos com ela como primeira-ministra. Foi uma figura destacada durante o século passado, uma figura marcante na história do pós-guerra no Reino Unido e a primeira mulher no poder, disse Simon Hughes. Shea Murphy acha que foi a sua ação que conseguiu mais votos para ganhar ao Partido Trabalhista nas eleições e mudou substancialmente o país. Manteve o país forte a nível internacional, mas provocou a divisão interna. Claro que temos diferentes pontos de vista, estamos em democracia. Coisas em que acreditava Margaret Thatcher era no debate e na liberdade de expressão. Não acharia mal que ocorressem manifestações ou protestos no dia de hoje. Ela achava que tinha razão e a causa disso é que submetia sempre as próprias ideias ao debate. Perto da Catedral de São Paulo, os manifestantes demonstraram uma vez mais estar divididos quanto ao legado. Margaret Thatcher mudou o Reino Unido, como concluiu o correspondente da Euronews em Londres, e ao fazê-lo também dividiu profundamente a opinião pública. O debate sobre a Dama de Ferro ainda vai continuar por muitos anos. O debate sobre a Dama de Ferro ainda vai continuar a partir de São Paulo em Londres, Ali May, Euronews.